Receba a Luz Texto da equipe de redação do Cabo Toda vez que aceitamos a luz em uma oração, o auxílio em orações, o alimento da alma em uma pregação, ocorre algo muito maior do que apenas o receber, o absorver da energia, da luz. Em verdade, nos tornamos como quielentes que espalham essa luz como um vidro lapidado que rebrilha um raio de sol em todas as direções, desenhando arco-íris lindos nas paredes ao redor. Sim, nos tornamos multiplicadores dessa luz. Aumentamos o seu alcance, distribuímos-la por todos os lados. Então receba a luz que Deus te oferece todos os dias, quando o porteiro, a servente, o carteiro, seu colega de ofício te disserem bom dia, mesmo sabendo de sua cisudez habitual. És mais importante do que pensas em todos os momentos. Aumentamos o seu alcance, distribuímos-la por todos os lados. Se gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes.